É fogueta e manda ralar, tá ligado? Se você achou que do seu amor eu estava dependendo Você se enganou e todas as suas amiguinhas eu tô comendo Vou confessar pra você, eu fiquei uma semana inteira sofrendo Do nada o zap tocou, essa amiguinha me chamando pra arrebentou Quando a minha ex descobriu, foi lá na minha casa querer cobrar Não me valorizou, agora as suas amiguinhas eu vou pegar É fogueta e manda ralar, tá ligado? Se você achou que do seu amor eu estava dependendo Você se enganou e todas as suas amiguinhas eu tô comendo Pois foi se você achou que do seu amor eu estava dependendo Você se enganou, 2019 ano do esquecimento Se você achou que do seu amor eu estava dependendo Você se enganou e todas as suas amiguinhas eu tô comendo Vou confessar pra você, eu fiquei uma semana inteira sofrendo Do nada o zap tocou, essa amiguinha me chamando pra arrebentou Quando a minha ex descobriu, foi lá na minha casa querer cobrar Não me valorizou, agora as suas amiguinhas eu vou pegar É fogueta e manda ralar, foi se você achou que do seu amor eu estava dependendo Você se enganou e todas as suas amiguinhas eu tô comendo Pois foi se você achou que do seu amor eu estava dependendo Você se enganou, 2019 ano do esquecimento Você se enganou e todas as suas amiguinhas eu tô comendo DJ Ferreira no palco barulhando todas as suas amiguinhas eu tô comendo DJ Ferreira no palco barulhando todas as suas amiguinhas eu tô comendo DJ Ferreira no palco barulhando todas as suas amiguinhas eu tô comendo DJ Ferreira no palco barulhandoagua eu tô comendo